Fala folgados, aqui é o Folcão, mais um Vamos Jogar Starbound, um episódio passado, nós viemos até esse planeta congelado para conseguir novos minérios que são Rubion, Violium e Agissal, eu quero fazer as três armaduras desses minérios né, então a gente vai ter que minerar bastante hoje, então nós vamos continuar a nossa aventura minerando um pouco mais, olha só, tem bastante Agissal, é Agissal isso daqui, se eu não me engano né? A gente está num lugar meio tranquilo de minerar, porque é bem macio esse material né, eu acho que é terra, não, é isso, é terra molhada, olha só, então é tranquilo, nós vamos minerar um pouco mais, aliás, bastante, porque eu preciso de bastante minério para fazer as três armaduras e quem sabe armas novas, eu não sei se tem armas novas, mas nós iremos ver logo logo, também quero ver se a gente acha. O restante aqui dessa fantasia né, olha só que beleza, nós temos só o elmo do pé grande, falta então os pés e o peitoral, puxa vida, eu queria muito achar que eu acho que ia ficar bem legal né, e protegeria contra o frio também né, porque é um negócio peludo, uou, carambas, achamos muita fibra folgados, eu estou precisando de também um baú, aqui temos aqui uma arma que é porcaria, beleza, pegamos uma fruta de metal, não sei se dá para a gente comer ou não, mas, depois eu testo no almôndega, uou, você é muito do mal cara, puxa vida, bom, deixa eu continuar minerando aqui então, opa, achamos mais um laboratório folgados, novamente vazio né, opa, carambas, abre a porta, vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante, pixels, ah, computador, nada, nada, tem caixotes que a gente vai usar bastante para colocar na nossa nave né, que beleza, deixa eu pegar, me dê os caixotes, e essa mesa aqui não serve de nada, isso daqui tem alguma coisa não, caixote não, tem nada, beleza, vamos embora comigo, para cá, opa, quanto violium, tem mais um ali, sai aqui cara, sai, sai, uou, 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 tá pesado para morrer, maldito, o duro é que essa pedra aqui agora está muito dura, carambas, difícil de minerar folgados, vou ter que subir um pouco mais, eu acho que eu desci muito, larari, ali são fliperamas né, eu acho que não tem nada ali não, será que compensa cavar até ali folgados, deixa eu dar uma olhada por aqui, vamos ver, tem minério aqui, opa, tem uma abertura aqui, vamos ver o que tem, não, não quero ver não, não quero perder tempo, eu estava minerando aqui folgados e olha só o que eu acabei achando, parece uma prisão dos floridos, eu acho que tem a ver com os floridos né, e o cachorro do meu vizinho está latindo, espero que vocês não estejam ouvindo por favor, hum, será que tem alguém aqui folgados, larari, olá, não, não tem ninguém aqui, tem espinhos lá embaixo, cuidado fogo, cuidado, um escudo porcaria e uma arma lixo, nossa que beleza hein, vamos embora, não tem nada de bom aqui, tem mais alguma coisa, não, opa, tem fibras para a gente fazer bandagem, e tem alguma coisa ali em cima também, olha, que interessante folgados, deixa eu quebrar essa porcaria aqui, mas é pequeno também, só tem um baú, tem alguns minérios ali que eu quero bastante, chegamos aqui perto do minério folgados, vamos coletar, tem bastante rubium né, o vermelho é o rubium, eu sempre confundo, agissal é o verde, violium é o roxo e vermelho é o rubium, beleza, será que tem alguma coisa boa dentro desse baú? Isso daqui é a arquitetura dos floridos né, folgados, coloquem nos comentários, pois eu não sei, uuuh, violium, kit médico e pixels, opa, o que temos aqui, olha, isso daqui é um circuito, é um botão, interessante, o que temos aqui nesse jarro, pixels, não tem mais nada, que porta mais nojenta né, enfim, Ah, bom, não tem mais nada, vamos continuar então minerando né, achei mais alguma coisa folgados, uma coisa bizarra, são folhas, carambas, olha só, isso daqui tá falando que é uma pedra, Ahm, olá, tem como colocar, olha, isso é coisa dos floridos, certeza absoluta né, o que temos aqui é uma arma, lixo, ah, aqui não tem nada, isso aqui é só enfeite, carambas, tem mais alguma coisa pra lá, Tocha, opa, tem água, bom, vamos continuar minerando então, pois eu não achei nada de interessante até agora, achei mais uma daquelas salas folgadas, olha só, dessa vez tá aqui embaixo, facinho de pegar, uuuh, o que é isso? É pele de alguma coisa, ah, uma arma que é lixo pra variar, pixels, esse coração aqui de metal, que dá pra comer, é fruto eu acho, vamos quebrar isso daqui, São tambores folgados, olha só, tem esse pequenininho também, puxa vida, legal, mas não vou pegar pra mim não, deixa pra lá, aqui vamos quebrar os vasos, beleza, vamos continuar minerando, Ah, cacilda, eu preciso melhorar o meu manipulador de matéria urgentemente, que tá muito ruim folgados, uuuh, olha só, tem mais alguma coisa por aqui? Não, voltamos aqui para a nave folgados, olá o Mondega meu cara, você deve tá com fome né, peraí, antes de mais nada, vamos dar comida pra ele, Ah, vem cá, calma, calma, deixa eu colocar aqui no seu pratinho né, oito não, puxa vida, calma, quatro, ah, dois, vou deixar dois vai, será que ele come os dois? Olha, eu posso colocar um monte, beleza, deixa oito então, vou fazer um suco pra você também né, você deve tá com sede, vamos fazer o suco para o Almôndega, Puxa vida, que nome mais legal viu, Thorn Juice, que na verdade é um suco de espinhos, ele gosta, o que que eu posso fazer né, o que que eu posso fazer se ele gosta? Cadê, onde tá o suco? Cadê o suco carambas? Ah, o suco está aqui, eu tomei o suco, cacilda, vamos fazer mais um, calma, calma Mondega, calma meu caro, cadê, vamos fazer mais um vai, beleza, aqui, como que eu faço? Eu, pra eu jogar, o que que, cadê, cadê o suco? Suco mal dito, aqui coloca nesse lugar, beleza, vamos lá, beleza, toma, coloquei bastante comida, não vai comer tudo de uma vez só hein cara, viu? Vai dar indigestão, seu gordo, enfim, vamos ver o que dá pra fazer então com o Agissal, o Rubium e o Violium, 122, 133, 160, João Nelson, o que que eu preciso pra melhorar o meu manipulador de matéria? Para aumentar o grandioso poder de mineração, você precisa de 10 refinados, Agissal, Rubium e Violium, beleza, puxa vida, aonde que a gente refina isso mesmo? É aqui? Será que é aqui? Opa, é aqui mesmo, haha, que beleza, forjar, vamos lá, forjar também, e o Agissal, cadê o Agissal? Agissal, aha, olha, ele vira blocos, mas que beleza, podemos também fazer prata, platina, pff, eu não preciso dessas porcarias, o que que a gente faz agora? Novas armaduras? Não, por enquanto não, aqui, eu preciso criar alguma coisa nova, alguma banqueta épica, lendária, não sei, ah, vamos ver... Não, a gente já tem isso, eu não sei o que que a gente... Bom, vamos primeiro melhorar então, né? Aha! Dá pra aumentar o tamanho, ela tá mais poderosa, 10 estrelas solarium e 10 diamantes, 10 estrelas solarium, o que que é isso, folgados? A gente precisa fazer esse negócio, opa, como que a gente faz? Solarium ore, minério de solário, hum, Hum, interessante, bom, é, o que que eu posso fazer então com esse tanto de minério, 70, 51 e, quanto que tem de rubium? Cadê o rubium? Ué, o rubium sumiu? Caramba, ah, tá aqui, 56, não deve dar pra fazer muita coisa também, né? Vamos ver aqui no forno, nada, aqui, wiring station, isso daqui é pra fazer sistemas, etc, aonde que tá os... opa, acelerador... Ah, accelerators, table, ah, olha só, então na verdade a gente precisa mesmo de uma mesa nova, uma mesa aceleradora, interessante, tá, a gente precisa do replicador e de barras de durasteel, a gente tem como fazer? Deixa eu jogar fora algumas armas primeiro, né? Essas porcarias aqui, pois eu estou sem espaço, carambas, será que ele come isso aqui, folgados? Vamos testar Ô, Almôndega, vem cá, cara, olha só, você come esse negócio ali? Vai lá É de ferro, mas eu acho que você consegue, vamos ver Ele gostou Você comeu tudo? Cacilda, será que ele aumenta de tamanho, folgados? Coloca aí nos comentários, eu não sei Ia ser legal, né? Se ele comesse bastante e aumentasse de tamanho Mas, bom, a gente precisa de durasteel Durasteel, a gente precisa... do que pra fazer durasteel mesmo? Durasteel, a gente precisa de... Urânio e Titânio Beleza, nós temos aqui Titânio E temos Urânio Que beleza, não tem espaço pra colocar o resto agora, né? Deixa eu jogar essa porcaria aqui, eu não sei o que que é Não, eu posso guardar algumas coisas Eu preciso organizar essa nave folgada, isso aqui tá um lixo Carambas, né? Opa, diamante não, vou precisar de diamante, calma lá Vem cá, diamante, beleza Agora eu tenho que pegar esse negócio Vamos fazer então agora Aquela super mesa Cadê? Cadê a mesa? Ué? Aqui Caramba, tem um monte de mesa diferente, folgados Separadora Ah, são mesas relacionadas à armadura, olha só, essa é uma mesa para combate de longe Aumenta o poder e armadura E também faz a sua energia aumentar Ah, esse daqui é para quem precisa de energia e defesa ao mesmo tempo Olha, dá para fazer grandes armas com isso daqui Carambas, então esse daqui é para grandes armas e armaduras com bastante energia Esse daqui é para... Ah, na verdade não é batalha à distância, folgados Essa mesa aqui na verdade é para construir as melhores armas de perto Tipo espada, alguma coisa assim Olha, gostei Primeiro a gente tem que fazer a manipuladora então Ah, a gente precisa de Durasteel, beleza Como que a gente faz mesmo? É aqui na bigorna, né? Não, não é na bigorna É aqui, ó Durasteel Dez Beleza Vamos fazer uma mesa Não, não é essa aqui não Ah, vamos colocar aonde aqui agora? Tem como colocar em cima da mesa? Não, não tem como colocar aqui Tem que colocar no chão mesmo? Aqui, ó Ah, beleza Que coisa mais bizarra, né? Bom, nós podemos fazer então a armadura E as armas Isso é arma? Que interessante Ah Coisas destrutivas Uh Ah não, console Meu, o que que é isso? Opa Ah, não é tão boa também Dano 408 Meu dá Opa, peraí aqui É um pouquinho melhor sim Mas Cria Um sol em miniatura Que ilumina o lugar Caracas Gostei Ah Isso daqui a gente cria Água Isso é um cajado Eu não quero um cajado Dá pra soltar Dá pra soltar energia De espírito humano Artefato Glitch Caramba Folgados Tem muita coisa bizarra Aqui, hein Olha só 184 De dano A minha dá quanto? 124 Tá, então vou fazer duas dessa Quanto que precisa? Hum Isso não tá legal, viu? Ah Eu faço armadura Eu não sei Opa, armadura Não, isso aqui não é armadura Cadê a armadura? Ahá Armadura é bem baratinha Vamos fazer a armadura primeiro, vai Armadura Cadê O peitoral agora? Caramba Esses folgados Eu não faço a mínima ideia De onde a gente Vai agora Pra fazer o restante da armadura Ahá Beleza Quanto que precisa? 10 Uh E cadê As pernas? Achei as pernas Folgados Beleza Fizemos então Tem como fazer alguma arma? Precisa de 12 Eu tenho só 16 Dá pra fazer essa daqui então Que é melhor, né? Tá Beleza Vamos colocar então A nova armadura Pra ver como que é Vou guardar essa máscara Em algum lugar Aqui Tá ótimo Vamos trocar de armadura Nosso Os atributos agora são 200 300 E 207 Tá Vamos ver como que vai mudar Cadê 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 o Elmo? Elmo Cadê o Ah, tá aqui Opa Errei Olha só Que beleza Eu acho que ficou bem melhor, né? Eu tenho 720 de energia Vamos colocar então Essa arma aqui No lugar Dessa épica Uou Caramba Ela é lenta Será que é boa Folgados Olha só Meu personagem Como que ele tá Ele tá parecendo um Robocop Ah, gostei Eu sou Robocop E fazendeiro ao mesmo tempo Tenho a impressão que eu vou Fazer uma colheita Com esse chapéu Mas tudo bem Bom, essa então é a minha nova armadura Minha nova arma Agora o que eu posso fazer É o seguinte Eu posso Dar uma organizada Aqui na base, né? Porque tá muito ruim As coisas, olha só Tá tudo desorganizado Fazer o seguinte, amôndega Eu vou tirar a sua casa daqui Por enquanto, tá? Não tem espaço no meu inventório Fazer o seguinte Cadê os caixotes? Cadê os caixotes que eu tinha pego? Eu tinha um monte aqui Ah, vamos procurar Caixotes, caixotes Não são caixotes Cadê os caixotes? Eu não sei aonde estão Cadê os caixotes? Achei, carambas Tava no meio aqui das pedras Quase que não deu pra ver Doze Carambas, vamos lá Joga Sei lá, isso aqui no chão Não Ah, cacilda Joga isso aqui no lixo, vai Que você dane Beleza, vamos colocar um caixote aqui Um aqui Esse é o cargo Né? Da nossa nave Opa Esse lado Aqui Olha que bonitinho Olha que beleza, folgados Gostei bastante Vamos colocar um aqui Olha só Infelizmente Não vai ter espaço pra sua Pra sua casa É Almôndega A gente vai ter que dar um jeito De colocar ela aqui Em cima de algum lugar Olha Dá pra você dormir em cima do caixote? Sério mesmo? Então vai Em cima do caixote Cadê a sua O seu potinho Pra tomar água E comer ração Vai lá Você consegue entrar na casinha? Vai Deixa eu colocar mais comida pra ele Vai Cadê? Almôndegas Beleza Consegue subir ou não? Bom, não sei também Vamos colocar então os minérios Vamos organizar esse lugar Né? Puxa vida Terminei de organizar A nossa nave Folgados Finalmente Melhorou bastante Ele consegue dormir nessa casinha Tá? E também consegue comer aqui A ração dele no potinho Aliás Ele tava dormindo até agora aqui Né? Olha só Ele comeu Almôndega Você comeu tudo? Nove latinhas de almôndega Seu gordo Caracas Você gosta mais de almôndega Do que eu almôndega Tem mais alguma coisa Que eu preciso construir Folgados? Coloca aí nos comentários Tem bastante coisa nova Que eu não faço a mínima ideia Do que faz Depois eu vou dar uma Analisada Uma estudada Nesses novos itens Tem algumas missões Pra gente fazer agora Né? Tem um cara que falou Que eu preciso de uma armadura nova Né? Ou de agissal Ou de rubium Ou de violium Daí ele vai me dar Algumas coordenadas Pra gente chegar nesse lugar Pra testar uma nova tecnologia Robótica Etc e tal Mas a gente não vai fazer Essa missão Hoje nós vamos focar Nessas duas aqui Olha só A lovely bunch of coconuts Que eu tenho que achar Cocos Pra essa pessoa E ela vai me dar Uma bola de praia Se eu não me engano É aquele astronauta Que me pediu pra fazer Bolo, né? Bolo Café Etc e tal E tempo de celebração Que a gente tem que fazer Cinco pólvoras Pra ele fazer aí Fogos de artifício Isso a gente tem Se eu não me engano, né? Vamos ver como que faz Gunpowder Olha só Cinco A gente faz com carvão Isso Beleza E o coco A gente acha onde O Folgados Será que é em bioma De oceano? Eu tava querendo Antes também Testar Né? O meu novo manipulador De matéria Folgados Que ele tá muito mais forte Agora Vamos ver Vamos fazer o teste Uhul Aonde que eu tava Mineirando aqui mesmo Eu acho que era pra esquerda Uou Vamos testar a arma também Errei Caracas Já era meu caro Oi Oi Ah Seu bando de lixo Oi Vem cá meu caro Só que a tira é muito lento Né? Para de pular junto comigo Seu cretino Caramba Pô Você é vesgo demais Pô Carambas Tá Aonde que a gente tava Mineirando Ah Achamos Eu gostei muito Dessa armadura Folgados Carambas Muito mesmo Vamos dar um zoom pra ver Cadê? Como que eu dou zoom aqui? Opções Aceitar Olha que legal Carambas É uma caveira Eu sou muito maligno Combina né? Pois nós somos malignos Folgados Caramba Essa vai ser a capa do vídeo Bom Vamos então testar Essa porcaria De manipulador De matéria Deixa eu mudar de novo Beleza Aí Aceitar Simbora É por aqui mesmo Antes vamos matar Esse Filha da mãe Toma Caramba Para de errar Toma Será que é aqui Folgados Eu acho Eu acho Que é Carambas Eu não lembro muito bem Agora mais Vamos lá Uhul Vamos descer Oh Cuidado Ai Não, não, não Calma lá Calma lá Não chega muito perto De mim não Eu não tenho quase Nenhuma proteção Com essa armadura Eu sou frágil Com essa armadura Será que essa armadura É a melhor pra mim Folgados Coloca aí nos comentários Será que eu devo pegar aquela Meio termo Que ela tem Um pouco de energia Também tem um pouco de defesa Essa daqui tem muita energia Só que tem quase nada de defesa Né Isso que é o ruim dela Oi Toma Oi Toma Só que caramba Não acaba a munição também né Toma Toma Ah Bando de lixo Era por aqui Onde a gente tava minerando Bom Vamos testar aqui Em qualquer lugar Vai Caramba Tá escuro hein Opa Achamos Rubium Será que mudou O meu dano também Será que eu tô dando Menos dano Não O dano é o mesmo Com essa Arma aqui Beleza Vamos lá Vamos testar É Parece que Tá tão ruim quanto Antes Parece que não mudou nada Folgados Quanto Rubium Que a gente achou hein Puxa vida Mas enfim Bom Então vocês decidam hein Qual armadura eu devo usar Folgados Lembrando que Eu uso muito arma De longa distância né Eu sou Fora oeste Do Espaço Enfim É Fora da lei Do espaço Literalmente Toma Uou Uou Calma cara Calma Toma No seu Toma Beleza Bom Vamos voltar então pra nave Nós vamos tentar achar Cocos Nós iremos para um planeta De bioma Oceano Uou Calma Feira da mãe Larari Larará Almondo Cheguei meu caro E aí gordinho Beleza Pena que você não pode me seguir Nas missões né Agora nós vamos para um planeta De oceano Olha só Será que a gente acha por aqui Oceanos congelados Puxa vida Bioma de oceano Oceano Onde que tem será hein Será que são esses daqui folgados Frígido oceanos Bom a gente estava nesse daqui se eu não me engano Né que a gente nadou um pouco Eu fiquei com um pouco de medo De receio Vamos nesse então vai É perigoso hein Temperatura é bem baixa Beleza Simbora Não quero nem saber O que importa é que tenha um oceano gigantesco E nós precisamos achar uma ilha Que tenha cocos Para ganharmos uma bola de praia Que eu vou dar para você né Almôndega Porque eu não uso Puxa vida Já foi dormir Me deixou falando sozinho Mal Cara Eu preciso de uma mulher Nessa nave folgada Eu estou me sentindo muito solitário O Almôndega não está nem aí para mim Chegamos no planeta Almôndega eu já vou indo Cara Simbora Olha só Estamos Nos teletransportando Tá nevando Eu aguento o frio aqui folgados Eu esqueci Aguento Beleza Opa Estamos chegando aqui No oceano Simbora Vamos lá Não estou vendo nenhum monstro ainda Cacilda Opa Tem ali Um pokémon maldito Toma Ah mas vocês são fracos demais Uh chegamos no oceano Caramba já deu calafrio folgados Já deu calafrio Isso não é legal Eu estou achando que a gente tem que achar o oceano Aliás um planeta de oceano tropical né Olha Caramba Caramba É lendária Depois eu quero fazer um teste O dano dela é 395 Caramba Se chama Blade Como que é É lâmina né Lâmina do escravo Interessante Vou fazer um teste com ela Ela é melhor que esta Vamos ver 320 Essa tem Opa Bem melhor que essa daqui Vamos testá-la Uou Caracas Que isso Gostei Gostei Vamos testá-la em algum monstro Opa Agissal Eu aceito Será que tem alguém morando por aqui Toma Toma Uh Ela dá bastante dano E acerta de longe Eu estou achando que a gente não vai achar Nenhum coco aqui nesse Nesse lugar Folgados De verdade A gente vai ter que ir para um planeta tropical Mato peixe Espadada no toba dele Literalmente E de longa distância ainda Puxa vida Eu tenho que fazer um barco Vocês falaram para mim que tem como fazer um barco nesse jogo Será que tem coco aqui? Não é possível Eu acho que não Olá Puxa vida Essa arma é muito boa Folgados Caramba Vou colocar no lugar dessa Vem cá Aí Beleza Vamos tentar mais uma vez Opa Olá Vem cá Toma Toma Não O pixel caiu lá Eu não vou Não vou lá pegar embaixo não De jeito nenhum Vamos prosseguir Eu não quero me afundar Nesse ocimano Pois eu tenho medo Esse receio Toma Puxa vida Eu estou apelão hein Folgados Toma Tem planeta mais difícil Ele foi uma galinha frida Ou foi impressão minha Puxa vida Será que tem planetas mais difíceis Que esses daqui Folgados A gente está chegando perto já No final dessa atualização Só falta né Puxa vida Está tão legal jogar Toma Toma Não A gente não vai achar nada aqui Folgados Vamos procurar um planeta tropical De oceano Achei um planeta Folgados Mas a gente está sem gasolina Caramba O que a gente usa mesmo Para Gasolina É Só não me enganei É urânio Urânio A gente tem aqui Cadê urânio Urânio Onde que eu coloquei Urânio agora Cacilda Ali em cima Aqui em cima né Urânio Ah Não Não é isso Será que é urânio Eu não lembro agora Folgados Vamos fazer um teste Ah Ocas Calma Caracas Deu bastante ali hein Completei o tanque Com tudo isso daqui Beleza Deixa eu guardar Nós vamos selecionar o planeta agora É um planeta moderado De nível baixo Mas o que importa É a gente achar uma ilha lá E cocos Lararia um coquinho gelado Agora também É bem né Apesar que está meio frio né Folgados Está frio onde vocês moram Folgados Coloca nos comentários aqui Está bem frio Mas eu adoro frio Ah Beleza Vamos para lá Está longe hein Simbora Mônega Vamos para um novo planeta Tropical dessa vez Com oceanos gigantescos né Chegamos no novo planeta Folgados Tomara que a gente ache Coco nesse lugar hein A gente viu lá Que era um planeta De bioma oceano Simbora né Lararia Uh Estamos nos teletransportando Ah Caímos direto Numa ilha Folgados Com cocos Que beleza Olá meu caro Vamos Não Não Filha da Ah Ainda bem que tem mais três árvores Tem coco aqui? Tem Uh Bom Se eu quebrar essa árvore Vai cair na água Essa pequena então Vai essa pequena Você tem que cair para lá hein É para lá Não para a esquerda Para a direita Isso Muito bom Ah Será que três Cocos é o suficiente Folgados Eu não quero Eu não quero pegar Mas é o seguinte Tem como eu pegar ali Ali de cima já? Já sei Ah Como você é super inteligente Cara Como que pode Um negócio desse Você é tão inteligente Desse jeito Ah Olha só que beleza Agora eu quero ver Essa porcaria cair Ah Olha lá Tá vendo só Nada de água Para esses cocos hein Caramba Tem como eu subir aqui? Não Então vamos subir por aqui Tá Larari Sobe 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 So Aê Não Ainda não alcança Cacilda Vai Pega o coco Beleza Caramba Estou levando um monte de coco Para o cara hein Nove Simbora Vamos voltar então agora Para aquela estação espacial Uhul Chegamos aqui na estação espacial Folgados Olha só essa musiquinha Que delícia né Calmaria Sem problema Sem oceano Sem tubarão Sem receios Ah Sem floridos Aliás Tem um ali Mas ele não é hostil Olá meu cara Eu te trouxe aí Os Cocos Beleza Me dá essa bola Então O que eu faço com essa bola Deixa eu colocar aqui Como que a gente usa essa bola Vamos ver Não Caramba Vou perder minha bola no espaço Que susto Beleza Eu estou com uma bola Eu estou com uma arma na mão E uma bola de praia Mas Enfim Normal Olá Minha cara Minha gostosa Ai seus grandiosos E balançantes Me dê homôndegas Eu quero homôndegas Tanto para mim Quanto para o homôndega Eu vou comprar Vamos ver Trinta Olha Caramba hein Você precisa fazer mais barato Para mim Poxa vida Você é minha Gostosa Bom Depois a gente conversa Eu estou com um pouco de pressa Pois o vídeo já está longo Para caramba A gente tem que falar com mais alguém Ah O pinguim é o que vai dar As coordenadas para a gente Se eu não me engano E esse cara Ele quer A pólvora Isso mesmo Toma Ele é um detento né Se eu não me engano Ele saiu do presídio agora E tal Está tentando melhorar a vida E ele queria um Pólvora né Para fazer aí Os seus fogos de artifício Ou Armas Não sei Quem sabe ele vai para a bandidagem de novo Eu não sei Enfim Vamos conversar então com o pinguim Great You are all set my friend Is a scientist type So he will doubt Reward you for Enfim Eu não consegui nem ler direito A gente obteve então aí As coordenadas Só que a gente não vai Nesse lugar hoje né Folgados A gente vai deixar para o próximo episódio Então eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Folgados Tem uma missão aqui A gente pega no próximo episódio também Se você gostou Comenta Favorito Compartilhe no facebook Dá um joinha Para dar um suporte no canal Joinha e favorito São os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreva Para ver os próximos vídeos Que vêm por aí Eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que você está assistindo E até a próxima Falou folgados Toma Não Ai caramba Eu ia jogar na sua cabeça E eu errei Perdão Falou folgados E lára-lí E aí Tchau Tchau